Meu senador é Alfredo, é assim que eu vou votar, é 2, 2, 2, é facinho de digitar. Dona Leste é Alfredo! Alfredo, a dona Leste tá todo com medo com você. Ele no Senado vai trazer mais recursos para a gente. E minha família toda é Alfredo Nascimento. Saúde, educação, infraestrutura e muito mais. Alfredo, o nosso senador. Alfredo, Zona Sul é com você. É 2, 2, 2. É 2, 2, 2. O senador do povo é Alfredo. 2, 2, 2. Alfredo, o nosso senador.